Vou no filmei lá em cima, vamos subir. Ó, nós vamos soltar esse bagulhão agora, forte. Ó, folha seca. Olha o tamanho do bagulho. Vai explodir, real, tá, mas do cabeçal. Filma o cabeçal. Tá enorme. Filma o cabeçal. Zoom. Vamos subir lá. Vem capeta, vem comigo. Vem capeta. Nossa, ele tá mansal. Vem capeta, vem comigo. Pegou o isqueiro, ó. Filma esse quarto que eu não filmei nada ainda. Partinho de luz. Privada do capa. Ó o cabelo que ele joga lá. Zoom. Deixa eu filmar um pouquinho aqui em cima. Aí eu já desço. É essa que filmou, ó. Você joga aqui. Não, ainda. Olha, ó. Experimenta no mar. Infelizmente hoje não tá um tempo muito bom, mas nós pegamos... Não sabe o que eu tô filmando aqui, ó. Cinco dias de praia forte. Olha aqui, ó. Se parar o braço, eu agradeço. Olhos passando, várias, várias e várias. Tchau, tchau.